Oi pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai fazer picolé verde, rosa, vermelho, na Ândia e isso. De todos os sabores. Pessoal, quem é que não gosta de fazer picolé caseiro, não é mesmo? A gente vai fazer picolé... Hoje nós vamos usar essa forminha que é da marca San Remo. Carente comprar no picado. Compramos no supermercado, no Savenhago. E gente, foi muito legal fazer a primeira vez. E nós vamos fazer pra vocês, pra ver o tanto que é fácil fazer picolé caseiro. E sempre ter essa sobremesa deliciosa, pronta, no freezer da sua casa. Então, vem com a gente! É, vem com a gente! Bom pessoal, vamos começar a fazer. Então, forminha da San Remo, que compramos no Savenhago. Então, os dois primeiros serão de suco de uva. Eu fiz tangue mesmo. Vamos colocar no amarelinho, Alice? Vamos! Podia ser suco azul? Ah, é verdade. A gente tem que achar um suco azul, então. Então, tampa aqui, Alice, o outro. Isso, muito fácil, né? Ah, o cara caiu! Agora, pessoal, nós vamos fazer dois de leite ninho. Uma delícia! Eu gosto muito do leite ninho. Bom, pessoal, agora o nosso sorvete, o nosso picolé, é do sabor leite ninho. E nós vamos passar a receita pra vocês. Então, agora, nós vamos mexer no fogo. Então, vocês, crianças, não podem mexer no fogão sozinhas. Tem que chamar a mamãe ou o adulto responsável que estiverem com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar com o leite condensado e vamos colocar na panela. Eu amo! Pode pegar um pouquinho? Pode? Olha a Alice já querendo colocar o dedinho. Aí, aí. Bom, gente, eu ainda não acendi o fogo. Coloca todo o leite condensado que eu vou fazer uma receita inteira. Bom, gente! Bom, é bom? Muito bom? Muito bom, pronto. Eu queria pegar o leite condensado. Nada. Ah, o quê? Nada. Nada. O quê? Agora, nós vamos colocar uma colher de? De manteiga. De manteiga. Isso mesmo. Uma colher de manteiga. Prontinho. Olha que é tudo, pessoal! E agora, o mais gostoso. Quatro colheres de? De leite e ninho. Isso mesmo. Vamos lá. Um. Pode pôr. Dois. Três. Quatro. Pode pôr, mamãe. Pode pôr, mamãe. Olha a esquerda com o dedinho. É gostoso? Bom. Mas é raiinho. É. Eu vou acender o fogo e nós vamos mexer bem até criar uma consistência de brigadeiro, Tá bom? Ele vai mexer com uma força, assim. Ó. Força? Mas ele tá mexendo com uma força. É. Tô, tu, 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 tu. Meio danar, mamãe. Esse é o menino do picolé Picolé, picolé, picolé Picolé, 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 picolé Gente, pra dar uma enfeitadinha no nosso de leitinho Nós vamos colocar na pontinha um pouquinho de coco Então a gente coloca o coco primeiro na pontinha Isso, na pontinha do picolé Um de coco E nós vamos fazer também um de granulado azul na pontinha Vamos abrir aqui, Alice Eu amo isso, gente Oi, pessoal Ó, nós vamos colocar aqui, ó Só na pontinha, um pouquinho Pra ficar com a pontinha colorida Eu amo Ai, que boa Que você ama E também nós vamos fazer mais um Com a pontinha de granulado cor-de-rosa Pode pegar? Pode, vou te dar um pouquinho Deixa eu colocar um pouquinho na sua mão E a Alice vai experimentando, pessoal Vamos lá Vamos colocar o brigadeiro Mamãe, fofinha Mamãe, fofinha Eu te amo Agora, Alice, você vai tampar Isso? Isso Acho que não é aqui, ó Não, mamãe Acho que o azul é aqui O azul é aqui Tá, porque eu vou tampar direitinho Senão ele congela Mamãe, agora que é isso Ah A nossa cozinha é muito legal, né? Eu também acho E dá pra fazer várias coisas gostosas Cagadinho Picolé Agora nós vamos fazer o chocolate Fala pro pessoal Fala pro pessoal Qual que é agora? O chocolate Deixa que eu ponho Gente, agora nós vamos fazer O chocolate Um picolé de chocolate E nós vamos fazer um leite com chocolate Que você toma no dia a dia, normal E também nós vamos colocar granulado Só um pouquinho, tá? Pode pôr mais Tá bom Pode pôr muito? Pode pôr muito? Pode pôr muito? Pode Pode pôr mais um pouquinho Agora o leite E a gente mistura É, a gente mistura Ela caiu, mamãe Não tem problema, pode misturar Mistura pro pessoal ver o que você sabe misturar o seu leite com chocolate Isso E vamos Vamos dar com muita força, né? Isso Pode ganhar chocolate Isso Bom, antes de colocar o leite com chocolate aqui na forminha Nós vamos colocar um pouquinho de granulado Granulado de chocolate mesmo É Então põe Mamãe coloca pra não derramar Ai, que delícia esse, gente De chocolate com granulado Alice vai tampar Tá Olha, gente, que bonito que ficou Olha que lindo que ficou Os nossos picolés E agora vamos colocar na geladeira Pessoal, então agora nós vamos esperar ficar pronto Que acorda, dorme, acorda E já tá pronto E é isso mesmo Depois a gente posta a foto aqui pra vocês Pra mostrar como que ficou E obrigada por ter acompanhado mais um vídeo Então comente aí se você já fez picolé em casa E quais sabores vocês mais gostam Curta E curta nosso vídeo e compartilhe também Até o próximo vídeo Tchau 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 Eu também tô ansiosa pra chupar esse picolé Uh Uh oi pessoal agora é hora do que de de ver que o nosso porco é o do papel pediu azul e eu vou pedir bem meia e oi oi ea a tinta é a tinta é a tinta é a tinta é essa é a alice quer de uva Cabelão lindo Agora eu vou desenformar O que você achou? Fala pro pessoal Muito gostoso Mostra pro pessoal seu picolé Tchau, tchau E agora mais um Cadê? Cadê? Onde que tá aqui? Aqui, aqui Esse é o nosso de chocolate com granulado Hummm Muito bom E aí pessoal, vocês vão desenformando Pra poder chupar o pico lá em casa Hummm Muito bom Agora vai comer Tem que ficar pelo menos três horinhas Não, vou de novo Vai ficar aqui Então vai lá, vai Fala Então vai, vai, vai Vai, vai Hummm É só a ver Não, vou ser Espera É Resom Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma